Lembras-te do tempo em que vivias ao meu lado Eu saltava o muro para brincar no teu jardim Todas as manhãs lá da janela do meu quarto Via-te acordar só para mim Lembras-te do tempo em que sentados lado a lado O filme acabava sem sabermos se era a cor Na última fila ninguém quer saber de hoje Aí só se morre de amor Foram tantos anos que contigo me parti Que eu não vou viver de ano, já não sei viver sem ti Fica para sempre junto a mim, a minha beira Meu amor, companheira Foram tantos anos que contigo me parti Que eu não vou viver de ano, já não sei viver sem ti Fica para sempre junto a mim, a minha beira Meu amor, companheira Lembras-te do tempo em que voltávamos a casa Juntos num abraço que a noite sempre abriga De uma festa de hoje que a tua mãe pensava Ser a festa de anos de uma amiga Que eu não vou viver de ano, já não sei viver sem ti Fica para sempre junto a mim, a minha beira Meu amor, companheira Foram tantos anos que contigo me parti Que eu não vou viver de ano, já não sei viver sem ti Fica para sempre junto a mim, a minha beira Meu amor, companheira Foram tantos anos que contigo me parti Que eu não vou viver de ano, já não sei viver sem ti Fica para sempre junto a mim, a minha beira Meu amor, companheira Foram tantos anos que contigo me parti Que eu não vou viver de ano, já não sei viver sem ti Fica para sempre junto a mim, a minha beira Que eu não vou viver de ano, já não sei viver sem ti